Olá, eu sou o João Brunhara, médico urologista. No canal de YouTube da plataforma Homens, vamos quebrar tabus, trazer para você dicas, técnicas e soluções para tratar os problemas sexuais masculinos e melhorar o seu desempenho sexual. Então, siga-nos no YouTube e não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se tem uma coisa que preocupa os homens é o tamanho do pênis. Hoje em dia, os homens são muito ligados nessa questão e as demandas sobre técnicas para aumento peniano no consultório do urologista são cada vez mais frequentes. Muitas vezes influenciados pela pornografia e por padrões irreais, os homens têm uma visão distorcida sobre o tamanho normal do pênis e isso traz mais preocupação do que deveria. Na verdade, alguns estudos já mostraram que a maior parte dos homens que acham que tem um pênis pequeno, na verdade, tem um órgão totalmente dentro da normalidade. Na Grécia Antiga, faziam estátuas de heróis com pênis muito pequenos porque se considerava que um homem real deveria desenvolver a sua mente em vez de seguir os seus instintos animais. E por outro lado, faziam monstros e personagens vulgares com um pênis grande. Existe uma técnica correta e padronizada usada pelos médicos. Você deve usar uma fita métrica e não uma régua rígida. A medição deve ser feita na parte de cima do pênis. Você começa pela base do pênis, apertando a fita contra o osso da pub, até sentir a rigidez do osso. E você desenrola essa fita até a ponta do pênis. De novo, a fita tem que medir a parte superior do pênis, nem a lateral, nem a parte de baixo. Essa medição pode ser realizada tanto com o pênis flácido, quanto em eleição. Mas claro que ela vai ter resultados diferentes em cada situação. Se você for ver os estudos mais antigos, os números que aparecem são ao redor de 16 centímetros em eleição. Na realidade, esses estudos não são confiáveis, porque eles se basearam nas declarações dos próprios homens, com risco de erro de medida ou mesmo de pequenas mentiras. Mais recentemente, foram feitos os estudos mais confiáveis, em que a medição era feita pela equipe de pesquisa, e não pelo próprio homem. Nesses estudos, que variam de acordo com o país onde foi feito, a média mundial costuma ser próxima de 14 centímetros. No Brasil, esse número é de aproximadamente 15 centímetros. Se o seu tamanho está entre 12 e 16 centímetros, você está totalmente dentro da média. Tamanho do nariz, distância entre o polegar e o dedo mindinho, etc. Vários mitos por aí. A verdade é que não existe correlação entre o tamanho do pênis e qualquer outra parte do corpo. Não dá para adivinhar o tamanho do pênis de um homem até que ele esteja completamente nu. Mas vale a pena ressaltar uma outra correlação. Quanto maior a circunferência da barriga, mais ela vai avançar na base do pênis e vai esconder ele, portanto, dando uma impressão de que ele é menor. Também existe pouca correlação entre o tamanho em repouso flácido e o tamanho em ereção do pênis. Isso acontece porque o tamanho em repouso depende de várias condições, como o estado de estresse ou relaxamento, frio e a boa circulação sanguínea. E não somente do tamanho anatômico real. Em outras palavras, pode existir, por exemplo, um pênis que parece pequeno em repouso e é completamente normal em ereção, ou dois pênis que tenham tamanhos diferentes em repouso podem ter o mesmo tamanho durante a ereção. Primeiro e muito importante, evite ganhar peso e perca o excesso de gordura abdominal se você tiver. Perder essa barriga permite não só uma melhor visualização da base do pênis, como libera 1 a 2 centímetros que ficam escondidos na gordura. Além disso, se durante muito tempo você tiver excesso de gordura abdominal, isso leva a longo prazo a uma diminuição do nível de testosterona, porque ela é destruída pela gordura abdominal, ou mais precisamente, ela é transformada em hormônio feminino. Esse processo pode levar a uma perda de desejo, a uma disfunção erétil e também a uma diminuição do tamanho do pênis a longo prazo. O segundo conselho é bem conhecido, mas vale a pena lembrar. Quando você estiver tirando a roupa na frente de alguém, evite fazer isso se estiver com frio ou com estresse. Para tirar a roupa, se aqueça, relaxe, para deixar o pênis o mais confortável possível. O terceiro conselho não é menos importante. Lembre-se que a maioria dos homens insatisfeitos com o seu pênis tem o tamanho dentro da média. Pare de se comparar com o que você vê em vídeos pornô, pois eles não representam a média da população. Fala-se muito do tamanho do pênis. E na maioria das vezes, trata-se de mitos baseados em falsas crenças. Na grande maioria dos casos, os homens que consultam pelo tamanho do pênis são completamente normais, mas não sabiam disso. Em qualquer caso, se você ainda tiver alguma dúvida, agora você sabe como medir e qual é o tamanho médio. Legenda Adriana Zanotto